Olha, cada um tem o seu tipo de se envolver com as questões políticas. Como eu falei, não existe ninguém que não se envolva. O pessoal pode achar que ela não se envolve. Mas essas que acham que não se envolvem, elas são arbitrariamente envolvidas contra a vontade delas, de alguma forma. Estão reproduzindo algum discurso. Cada um fala, cada um tem a sua... Na real, a E-Trem é isso. Cada um tem o seu entendimento, a sua visão. Eu sou uma pessoa realmente democrática. Eu acredito numa democracia, mas numa outra democracia. Numa democracia direta. Numa democracia que a gente acha que é ok aceitar uma opinião, como a do Bolsonaro, por exemplo. Achar que uma filha mulher é uma fraquejada. Achar que viado é doente. O filho jamais se relaciona com uma pessoa negra, porque ele educou bem a pessoa. Esse tipo de opinião, isso não é opinião. Isso é lixo, isso é desgraça. Eu quero que vai tomar no cu. Inclusive, se tiver alguém vendo aqui que acha isso, vai tomar no seu cu. Isso não é democracia. Isso não é liberdade de expressão. Isso é contra a existência de outra pessoa. Então, isso é um critério básico. A Railway Trem tem... Eu posso dizer com toda certeza. Nenhum membro da Railway Trem é favorável a nenhum tipo de visão política que acha que o negro é inferior, que acha que o fiado é inferior, que acha que, claro, que todos nós, todos nós vivemos na sociedade e nós reproduzimos preconceito o tempo inteiro. Eu sou um cara branco. Óbvio que durante a minha vida, durante a minha socialização, eu reproduzi diversas coisas racistas, como também coisas machistas. E isso faz parte. Faz parte do aprendizado. O mundo, ele gira. Ele não é plano, tá, gente? A Terra não é plana. A Terra é uma bola. É um planetinho. E ela gira. Ela gira em duas direções. Ela gira em torno de si mesma e em volta do Sol. Então, o tempo passa. E já tem muito tempo que ela faz isso, tá? Não começou agora, não. Já tem bastante tempo. Já tem. Muita gente chegar aqui nessa Terra, ela já era assim. Então, eu acho assim, tem certas coisas que elas eram comuns. Eu vou dizer que eram aceitáveis. Mas elas eram comuns em alguma época, porque a sociedade ainda não tinha conseguido superar determinadas lutas políticas. A questão LGBT, por exemplo, é uma questão. Então, até o começo dos anos 90, era considerada doença pela OMS. Então, homossexualismo é considerado uma doença. Não é mais. Então, agora, não é doença mais. Até 1991, que foi quando saiu da lista de doenças da OMS, ainda era possível você bater se era doença ou não. Embora eu acho que nunca foi doença. E já existiam estudos também, inclusive, provando que não era há muito tempo atrás. Mas o consenso da humanidade, a humanidade tem suas próprias instituições. A humanidade desenvolveu instituições legítimas para representar e para dar voz às mudanças sociais que a gente vive. Não é doença mais. Se aparecer alguém agora, em 2021, me dizendo que viado é doença, está errado. Não é porque eu acho que não é doença, mas porque a humanidade se desenvolveu num ponto de isso ser constatado. Não é doença. Então, eu não posso aceitar uma pessoa que toca na Highway Train que acha que isso é doença. Primeiro, porque ela está sendo anacrônica. Segundo, porque ela está sendo negacionista. Terceiro, porque ela está sendo homofóbica. Sobre isso, cada um tem o seu posicionamento, a sua forma de expressar a indignação que a gente vive. Não são todos que têm essa... Eu tenho uma opção pessoal de ser um militante político. Não é nem um ativismo, é uma coisa mais profunda. Eu tenho isso como uma coisa da minha vida mesmo. Não todo mundo é obrigado a fazer isso. Cada um contribui da forma que pode. Agora, para tocar na Highway Train, tem que ter um respeito. Não tem como eu tocar com alguém que vai defender uma opinião que é contra a minha própria existência. Agora, se a pessoa... Eu sou socialista. Se a pessoa não defende o socialismo, tudo bem. Não posso obrigá-la a fazer uma coisa que eu não concordo. Desde que ela não ache que viado é doença. Desde que ela respeite os direitos humanos. Desde que ela respeite a liberdade do outro. Então... Obrigado.